Bom, a gente tem um quadro, aliás, quem inaugurou esse quadro foi o Yuri, que é o Segundo Eu Começo, onde a gente pega uma sequência de aulas. Nosso primeiro momento foi a dieta low carb, nosso segundo momento está sendo a aula de maquiagem. A gente aprendeu um monte de coisa, a preparar a pele, a gente já aprendeu a fazer uma pele bonita, a gente já aprendeu a valorizar os contornos, hoje o assunto é lápis de olho. Gente, esse é um dos produtos mais práticos, mais populares, talvez até o mais barato da maquiagem, né? E a gente tem a sensação de que sabe usar da forma correta, mas só que uma maquiadora profissional tem um outro olhar. Então, vamos aprender, tá bom? Se nos anos 90 ele era a tendência absoluta para marcar a linha d'água, você sabe usar esse item fundamental para a maquiagem, mas quer saber como voltar a incluir o lápis nas suas maquiagens, as mais simples para o dia a dia, até para as mais elaboradas para a festa, fica ligado. O legal é a variedade de aplicação, porque o resultado realmente fica incrível. Quem vai nos ensinar é a maquiadora Thaís Giraldelli. Seja bem-vinda. E hoje você está acompanhada da... Isabel. Isabel. Sejam bem-vindas, meninas. Muito obrigada, Cláudia. É uma maravilha recebê-las. Isabel já está maquiada, mas ela está sem lápis de olho, né? Exato, ela está com a pele pronta, né? Mas falta todo o tchan da maquiagem, que são os olhos, né? O que eu trouxe para te apresentar? Duas propostas. Uma com o lápis bege, que é aquela função de abrir o olhar, deixar o olho maior, e uma com o lápis colorido. O que você acha? Olha, lápis colorido é um desafio, né? Porque se a gente errar, pode ficar engraçado. Exato. Então, vou mostrar como é que combina, como é que ele fica. O que você acha? Vamos fazer? Vamos. Então, vamos lá. Vamos começar pelo colorido, que o pessoal acha o mais difícil, né? Um lápis incrível, que vai ficar bem para quase todo mundo, é o azul, tá? Então, o ideal é ser um lápis bem pigmentado. Quando você passa, ele já sai mesmo do que aqueles lápis muito sequinhos. O ideal é dar uma puxadinha na pálpebra inferior, olha para cima. Muita gente tem agonia nessa hora, né? Na linha d'água ou embaixo? Isso. É na linha d'água, tá? O importante é pintar. O que é a linha d'água? É essa parte aqui, a vermelhadinha acima dos cílios. Mas, para fazer acabamento, sempre pode passar na linha dos cílios também, ó. Eu vou do começo até o final. E para ficar bem pigmentadinho, passa umas duas, três vezes. Olha que legal que já ficou. Thaís, as pessoas mais velhas ficam bem com o lápis colorido? Ficam, ficam. A gente tem que escolher os tons. Por exemplo, o rosa não é um tom que fica legal para todo mundo, porque pode parecer que você está com olheira, mas o azul, a gente já fez vários testes. Inclusive, esse azul foi uma sensação e fica bem para todo mundo mesmo. Os meus olhos são claros, né? Eles são verdes. Não vai ficar estranho eu de olho verde e lápis azul? Ai, estou doida para fazer um olho azul já em você aí. De jeito nenhum. É mesmo, fica bom. Muito. O que é legal para fazer um acabamento no olho com o lápis azul é um acabamento com laranja. Nossa, Thaís, como assim, né? Um marrom quente. Lembra que a gente falou sobre marrons quentes, cor de telha? Para fazer o acabamentinho, eu ensinei já a passar uma sombrinha abaixo para fazer o acabamento, né? Ah, com o lápis colorido a gente deve também fazer o acabamento com a sombrinha embaixo. Sim, muito. Por todos os lápis, tá? Claro, senão fica muito duro. Aquele traço muito duro. Então, o ideal é sempre fazer um acabamento com a sombra. E com o lápis azul, eu gosto muito de fazer um acabamento com cores quentes e com laranja. Fica super chique. Destaca o olhar. Verdade. Olha que lindo. E deu uma sutileza no azul. Sim, porque a gente faz um degradê para o tom de pele. Olha que legal. Bem bonito, gostei. Eu gosto... A gente pode fazer até na pálpebra superior aqui. Pode fechar um pouquinho. A gente pode passar o marrom esfumado. Vou passar um aqui. E aí, sem usar lápis, sem usar delineador, essa maquiagem com lápis azul não pede muita... Não pede uma maquiagem muito carregada, sabe? Então só faz o côncavo. Faz o côncavo e... Eu gosto principalmente... Ó, os meus olhos não são verdes como os seus. Mas eu tenho um olho mel. Então quando eu coloco uma cor bem quente, ele abre assim o olhar. Então eu vou mostrar aqui. Por exemplo, na pele dela também vai fazer essa diferença. Sombra laranja de verdade. Às vezes a gente ganha uma paleta com sombra laranja e a gente fala, O que a gente vai fazer com essa sombra, né? Pode fechar os olhos, por favor. Olha isso. O acabamento que dá uma sombrinha laranja. Porque aí ela vai ficando mais próximo do tom da pele. Olha isso. Pode abrir. Sim. Lindo. Não fica demais? Fica muito bonito. Então, Thaís, mas eu não quero fazer, eu não sei fazer toda essa produção. Não tem problema. Um pincel simples, só com a sombrinha marrom embaixo, já fica legal. E no caso do lápis azul, eu não colocaria uma máscara de cílios preta. Eu uso o próprio lápis, que é bem cremoso, para fazer ele de rímel. Olha para cima para mim, por favor. Tá brincando? De verdade, nós vamos pintando os cílios inferiores com o lápis. E como ele é bem pigmentado, ele vai ficando. Que demais. E em cima também? Não, em cima não. Em cima eu passo uma máscara de cílios preta, no caso dela. Porque também existe máscara de cílio azul, né? Sim. Mas... Ai, eu já acho... Meio so much. É, ai eu já acho que fica demais. É. Olha, nesse caso aqui eu até volto aqui, ó. Eu sou da linha menos é mais, eu gosto de tudo bem sutil. Então você não usaria um lápis azul? A maquiadora te sugerisse, mas olha só. Eu acho que não, mas assim, como eu não tenho lápis na marca do olho, de repente você pode até passar aqui o azul depois. Vamos fazer um teste depois? Como é que fica? E a gente faz uma enquete lá no Instagram, ver se o povo aprova. Eu topo. Vocês é que são importantes para mim. Vocês são meu crivo. O que você achou? Eu achei lindo. Olha que legal, ficou suave. Ficou muito bonito. Não, mas deu uma alegria. Então. Deu uma alegria, né? Isso é fato. Ficou muito jóia. Ele traz cor sem deixar essa coisa de, ai, mas para pessoas mais velhas fica bom? Fica assim. Fica muito legal. Perfeito. Vamos fazer o seguinte? Vou dar um recadinho ali e volto, porque eu quero que você fale desse lápis bege. Eu amo lápis bege. Apesar de ter um olhão, porque quando eu arregalo o olho, até fica grande demais, mas eu acho que fica bonito. Eu acho que o lápis bege parece que abre mais ainda o olhar, né? Gente, vamos voltar para a nossa aula de maquiagem. Nosso segundo eu começo com a Thaís Giraldele e... Isabel. Isabel. Isabel, a nossa modelo de hoje. Vamos lá. Agora a gente vai aprender a usar esse lápis bege. Isso. Esse lápis bege tem a função de abrir o olhar. E neste sim, eu recomendo ter cuidado, tá? Porque de repente se a pessoa tem um olho muito grande, se ela tem um olho um pouco caidinho, isso vai dar a impressão que o olho dela está mais caidinho ainda. Então isso para as senhoras, não? Depende. Se ela tem um olho muito pequenininho, super legal, porque aí eu vou dar uma dica de como aumentar esse olhar. Mas se ela já tiver um olho grande, se ela perceber que essa linha d'água já está um pouco caidinha, aí não. Pode passar o preto, o azul, tem verde, tem cada um bonito. Ah, eu tenho um verde musgo que eu gosto, que acho... Ele é discretíssimo, fica bem bonito. Estou pensando, você com essa cor de roupa, com o lápis azul, você vai deixar por aí você? Boa, claro que eu vou, né, gente? Ah, então vai, boa. Boa. Vamos treinar, vamos brincar. Vamos lá. Lápis bege, a mesma coisa na linha d'água. Sempre até o finalzinho, tá? Para não cortar o olho. E eu também não gosto muito do branco na linha d'água, sabe por quê? O branco não é natural, ele fica muito... O branco assusta. É, ele não fica tão bonito. Mas, Thais, olha só que interessante. Mostra aqui de novo. Olha só, quando põe o lápis azul, parece que aqui fica mais... parece que está mais acordada, né? Exatamente. Agora eu vou fazer a finalização desse daqui. Vamos ver o que você acha, porque aí que a gente faz, a gente clareia em cima e escurece aqui embaixo, né? Olha pra cima pra mim. Então a gente vai dar uma escurecidinha aqui na raiz dos cílios. Se você deixar só bege, aí vai ficar realmente com carinha de sono. Não, achei que ela ficou mais acordadona. Ah, com esse aqui. Ah, olha esse bege, gente. Vou testar. Não adianta, eu sou fã, eu sou fã das cores básicas, do neutro, sabe? Eu sou apaixonada o mais natural possível. Eu não sei vocês. Vamos fazer a enquete? Meninas, pega por favor o celular que tem o nosso Instagram. Vamos fazer a enquete aqui do olho? Vamos ver qual que vocês aí em casa preferem? Você vai entrar no Instagram, Vida Melhor Oficial. Cadê? Quem é que vai trazer aqui o celular pra mim? Tá lá em cima? Tá lá em cima? Então, vamos fazer o seguinte, a gente vai fechar nela, tá aqui. Será? Consegue? Eu vou tirar a foto e eu vou mandar. Já sei o que eu vou fazer. Já sei o que eu vou fazer. Eu mando lá pra Catarina e ela posta. Era aí. A gente aqui faz tudo junto. Deixa eu só fazer o côncavo dela, porque senão vai ficar desonesto, né? Você acha? Tá bom, vai. Faz o côncavo. Só um pouquinho, só um pouquinho. Tá. A gente vai botar no story, porque aí bota aquela enquetezinha lá do... Qual olho você prefere? Aí coloca com azul ou com bege. Aí eu quero que você vote. Vamos lá, Isabel. Fazer bem fechadinho aqui. Peraí, deixa eu tirar outra. No retrato, assim. Pronto. Vou mandar pra elas e vocês já votam, tá certo? Ah, eu tenho a minha preferida aqui já, hein? Qual que é a sua preferida, Thay? Ai, o azul fica incrível. Deixa eu pedir pras meninas encaminharem. Encaminha aqui pra mim, por favor, meninas. O azul fica muito bonito, Cláudia. Você gosta mais do azul. Muito. Vamos fazer em você? Vamos. Vamos. Vou brincar também, gente. Isabel. Vou brincar de maquiagem. Deixa a Cláudia sentar aí pra mim um minutinho, por enquanto. Agora a sua, eu vou ficar de azul. Isabel, não esquece de depois passar nos dois lados o mesmo, né, Isabel? Exatamente. Pode deixar. Olha só, Cláudia. Tá vendo esse tom de roupa que você tá? É um tom quente. Quando a gente usa uma maquiagem com tons frios, fica incrível. Da mesma forma, o contrário. Se você tivesse com uma roupa verde, azul, eu não ia indicar a gente colocar o lápis. Então você vai ver o destaque que vai dar. Vamos ver se vocês vão gostar. Posso ir lá? Vamos lá. Então vamos lá. Com licença, Cláudia. Esqueçam do que eu falei de passar mais de uma vez, tá? Pra gente ter a pigmentação completinha do lápis. E pode descer um pouquinho pros cílios. Deixa eu fazer a finalização, aquela com o marronzinho? Deixa. Só pra gente... Vamos lá. Depois a gente faz enquete também desse. É, eu gostei muito. Eu já gostei. Todo lápis tem que ter uma finalizaçãozinha, senão fica muito sem sentido. Deixa eu te ver, Cláudia. Amei. Amor? Amei. Amei muito. Eu não tô vendo, porque ou eu olho pra câmera ou eu olho pro retorno, né? Mas depois vocês vão falar o que vocês acharam. Não tem espelho aqui, gente. Tanto eu e a Isabel sem saber como é que a gente tá, né, Isabel? Mas eu garanto que ficou linda. Mas se você falou que ficou bom, eu confio. Ficou linda. Porque a gente sabe o que faz. E me conta aqui, tem lápis de todas essas cores? Então, tem todas essas cores. Esse aqui, esse tonzinho, que é um azul petróleo. E esse verde também fica muito legal. Esse verde é lindo também. Esse verde é bonito também. E se dá pra usar como delineador superior. Vamos tentar? Posso fazer? Dá tempo? Em mim ou nela? Nela, né, Paula? É. Fala pra você. Em mim não. Chega, Thaisa. Eu já tô de azul, né? É que eu já tô de delineador, na verdade. É bem maciozinho. E aí a gente pode usar aqui, ó. Igualzinho o delineador, ó. Faz um gatinho. Gente, segue a Thais, porque tem mais dicas de maquiagens. É Thais Giraldele, tá? Não tem erro. Pode abrir. E aí você... Ah, gostei. Olha que legal. Mas é pra uma proposta mais divertida, tá? Ó. Ficou, ficou bonita. Gostei. Também gostei. É, exatamente. Muito joia. A Isabel é bonita, né? Tudo fica bonito nas mãos dessa maquiadora maravilhosa. Muito obrigada, Paula. Thais Giraldele, que é o melhor ainda. Instagram dela, Thais Giraldele. Entra lá, segue e aprenda mais sobre maquiagem. E no nosso, você vai votar na enquete. O que é que você gostou mais? O bege básico ou o azul diferente? Depois vou postar a minha foto também. Por favor. Muito obrigada. Thais, querida. Muito obrigada. Semana que vem a gente vai aprender o quê? Vamos pensar juntas? O que você me disse? Vamos. Vou pensar. O que você acha de eu trazer produtos multifuncionais? Perfeito. Combinado. Aquela maquiagem que dá pra fazer um monte de coisa. Exatamente. Poucos produtos. Um monte de coisa. Show!